o escanarinho da terra aí ó é é esse é o escanário da terra é um casal oi 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 e aí pessoal voltando aqui as imagens eu comei aí uns passarizinhos aqui no escandar da terra, muito bonitinho, e voltando aqui a essa imagem, quero agradecer a cada um de vocês, primeiramente a Deus, né, por estar sempre nos abençoando, muito maravilhoso, e pessoal, agradecer aí pelos comentários aí, tá, nós fizemos uma lasanha lá ontem, e ficou boa, né, a primeira que nós fizemos, mas ficou na medida, a Bíblia Vitão viu lá na internet, pesquisou, né, como era que faz, e deu certo, graças a Deus. É, quero agradecer a cada um de vocês, por esse comentário, por o apoio, tá, muito obrigado, de coração mesmo, tá, esse carinho que você tem por a minha família, tá, muito obrigado mesmo a cada um de vocês, é, que Deus abençoe a cada um de vocês, feliz Natalaya todo mundo, hoje é o dia, né, e, que dois sejam melhor pra todos nós, não é isso? É isso aí, pessoal, hoje eu tô aqui já, tô ouvindo aqui dos cor, né, esse mato aqui depois eu vou roçar, pra ficar sempre, é, baixinho, ó, é só o fato seco aqui, ó, vou arrancar, pode não crescer, no mato, né, pra ficar sempre limpinho, aqui depois de chiqueiro, né, isso? Então, pois é isso aí, pessoal, é, tô muito feliz, graças a Deus, o Natal desse ano, foi diferente do outro, né, é, bem mais melhor, né, graças a Deus, e é isso aí, agora eu vou mostrar aqui, eu vou ouvir pra vocês, né, como eles desenvolveram, né, a gente tem cinco meses agora, eu tô com cinco meses, eu vou mostrar aqui pra vocês, como é que eles estão, são jogados eles comendo, comendo a ração, sempre limpinho o chiqueiro, são lindos e maravilhosos, né, vou ligar aí, já botou o dinheiro na minha conta, um pouco pra outros, né, e, foi assim, ele ligou, pra mim, eu partiu na soma, ele foi em contato comigo, e pronto, eu só criei uma parceria, eu disse, hoje, como é essa parceria? Ele disse, aí, eu vou mudar o dinheiro pra você comprar cinco por, quanto é? Aí, eu disse quanto era, aí, rapidinho, ele depositou mesmo na minha conta, ele disse, agora é assim, quando eles crescer, tiver, é, ponto de você vender, você venda, e só querece me dar o dinheiro que eu mandei pra ser preso no ouvido, só digo, acho que o negócio desse já tá feito, né, quero muito agradecer a ele, aí, já tá o dinheiro lá, já mandou comprar os outros, né, vou tirar isso aqui, vou fazer os outros, quero muito agradecer a ele, que Deus abençoe ele, né, e é isso aí, por essa parceria, foi muito bom, Olha eles aqui, ó, esse aqui eu vou tirar, ó, esse aqui é o de Patricinha, uma escrita também disse, marca um pão pra Patricinha, você vai vender o meu do dele, vai comprar um presente pra ele, a ideia dele é esse daqui, ó, a escrita espalhada, a de Patricinha, chegou novinho, eles chegaram, ela disse, se você vai comprar ele, aí quando você crescer, que você vender, eu mando o dinheiro, pra você comprar um presente pra Patricinha, aí, tá quase no ponto, tá no ponto pra vender, né, eu vou dar o que eu vou fazer, eu vou estar ali dentro, eu vou estar dando, aqui é a água deles, é bom a gente cuidar das coisas, né, cuidar dos animais, eu acho bom cuidar, eu até aumento a culpada, né, de fazer você por alguma coisa, tchau, tchau, tchau. 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 É isso aí, gente. É... Chorreu, tá vendo? Chorreu pálida, não sai nada de medo, ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. o resultado já vai friando a terra eu tenho umas batatas aqui, vou para o roncones de coco a gente cozinha, alguém ta cozinha, tem um recheque não pede banana que eu pra ter, eu pude 3 e depois saia Os aleados estão ali. Agora medir eu vou dar banheiros de novo. Vou dar banheiros de novo mediria. Porque eles estão gordos, né? Aí tem que dar banheiros. Eles ficam torçados. Aí tem que dar banheiros. Dois, três balas deles. Isso é bom cuidado. Aqui é três balas. Então tem que dar banheiros. O mapa chega a ficar merdinho. Depois choca. Chega a ficar bonitinho. O mapa está aqui. Muito bom. Moeu bastante a serra, graças a Deus. Pois é galera, aqui é do Cicco de Bananeiro, Calea Laguna, tudo limpinho o Cicco, aqui é do meu cunhado velho, olha os cachos de banana, olha aí, vamos ver que é R$50,00 milhete de banana, R$50,00 e R$40,00, tá barato não tá, muito barato. Aqui de cima do alto, a lagoa ali, olha a pausada do Silene, e a casa de Joela. Aquela lá da frente branca lá, é de Patrícia, ele tá morando lá agora, ali do sítio, né? Tá morando ali agora. Ó, tá mais do lado direito um pouco a casa do Silene, a casa do voo dele. Olha a outra branquinha lá. Ali é uma estrada lá, pra olhar pra cima, sei lá, um saigadinho que tem outras casas. Olha a outra branquinha lá, olha a outra branquinha lá, olha a outra branquinha lá. Olha a outra branquinha lá, olha a outra branquinha lá, olha a outra branquinha lá. e o que não leva para a feira está amadurecendo no sítio o marcelino ali a estrada lá de repopilãozinho lá no final das casas lá naquela casa lá do nosso amigo manuel aí do lado esquerdo é a casa de romero ela não tem nada a casa de ronaldo uma profeta que é irmã de romero que eu vou fosse uma na frente a casa de romero o lado esquerdo do vídeo a tela da casa do irmão de romero lá de romero pois é isso aí pessoal graças a deus vamos gravar aí vai ser para mostrar o dia a dia aqui da gente aqui é pedra do filme os poucos aqui né vem da comida aí e gravar esse vídeo aqui pra você está aqui tá um abração aí a todos fiquem todos com deus é obrigado por todo o apoio né e só tenho que agradecer a deus e a vocês a cada um de vocês todos vocês é importante aí para a gente tá um abração gente fica todos com deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tá bom galera tchau valeu é nós e um abração lá para a galera lá vida boa no sertão meu tio nec de alunos e meus filhos lá valeu tchau